Neste vídeo, vamos trabalhar com a macro Excel VBA para gerar código de barras no Excel. Beleza, pessoal? Então, vamos trabalhar. Para facilitar, eu vou disponibilizar os códigos já prontos. Abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês vão encontrar os códigos para copiar. No meu caso, eu vou copiar de um documento de texto. Copia os códigos e volta para o Excel. Próximo passo é ativar a guia desenvolvedor. Se você não tem esta guia ativa no seu Excel, clica com o botão direito do mouse sobre a faixa de opções. Personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e clica em OK. Na sequência, guia desenvolvedor Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, menu Exibir, Project Explorer. Próximo passo é identificar a guia da planilha onde nós vamos colocar a macro. No meu caso, eu vou colocar na guia dados. No entanto, o nome interno do VBA da guia dados, no meu caso, é planilha 1. Este nome, fora dos parênteses. Localizou a aba, duplo clique sobre a aba e cola os códigos que vocês copiaram. Próximo passo é ajustar as referências, iniciando pela linha de cabeçalho dos dados. No meu caso, linha de cabeçalho, linha 1. De volta no código, linha em cabeçalho, linha 1. Próximo passo é referenciar a coluna disparo, que vai ser a coluna que vai acionar a nossa macro. No meu caso, eu quero acionar a macro quando for digitado o código na coluna 1. De volta no código, coluna disparo, coluna 1. Prosseguindo, precisamos ajustar também as referências no evento change da aba da planilha. Linha cabeçalho, nós já sabemos. No meu caso, linha 1. Coluna disparo, no meu exemplo, também coluna 1. Na sequência, precisamos referenciar a coluna da aba da planilha, onde nós vamos digitar o código. No meu caso, coluna A. De volta no código, coluna Códico, coluna A. E também, precisamos referenciar a coluna da aba da planilha, onde vai ser inserido a imagem do código de barras. No meu caso, eu vou inserir a imagem do código de barras na coluna B. De volta no código, colimg, no meu exemplo, coluna B. Outro ajuste que nós podemos fazer é no formato do código de barras. Por padrão, eu deixei no código 128. Se você deseja o código EAM13, você vai ativar esta linha e desativar esta. Somente este ajuste. No meu caso, eu vou deixar com o código 128. Feito estes ajustes, não precisa ajustar mais nada. A macro já está ok. Próximo passo é salvar a planilha habilitada para macro. Então, menu arquivo, salvar como, procurar. No meu caso, eu vou salvar na área de trabalho. Nome do arquivo, vou deixar o mesmo. Mas em tipo, precisa ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. Salvei a planilha, já posso testar. No meu caso, digitando qualquer número na coluna A e pressionando Enter, show de bola. Já gerou o código de barras na coluna B. Se eu apagar o código de barras, apaga também a imagem. Vamos ver novamente outro número. De acordo com o número que eu digito na linha na coluna A, na mesma linha, é gerado o código de barras na coluna B. A coluna do código, eu posso formatar. Seleciono a coluna, menu página inicial, centralizar. E aqui, nós vamos centralizar também. Assim, fica melhor.